É sempre, acho que sonho é o que te puxa, e sonho sem meta, sem planejamento é só sonho. Ah, vou sonhar aqui, não sei o que, vou ficar sonhando o resto da minha vida se eu não disser, tá bom, esse é o meu sonho, mas a cada ano, a cada período é isso que eu quero fazer e assim. Dito isso, quer dizer, eu sempre digo assim, sonho é assim um guardrail, né, pra você não sair, mas com certeza vai ser diferente, porque a vida vai ser diferente, as oportunidades que você não esperava vão aparecer, aquilo que você pensava, você vai ver que pode fazer alguma coisa maior ou melhor, é assim, mas eu acho que o sonho é o que dá direção.